Era como se eu, à medida que se aproximava da ilha e de Angra, fosse sentindo cada vez com mais nitidez o alegre coração pulsando entre as águas e correntezas, sinalando sensações contraditórias entre uma Atlântida quimérica e um porto seguro, de abrigo, onde se esperava encontrar o que se julga estar perdido. É um desafio à criatividade, quer em prosa, quer em poesia. Falamos dos jogos florais e da aposta do município de Angra do Heroísmo em recuperar esta antiga tradição ligada às Sanjoaninas. As inscrições estão abertas e há novidades sobre quem pode participar. Vamos saber mais. Era como se eu, à medida que se aproximava da ilha e de Angra, fosse sentindo cada vez com mais nitidez o alegre coração pulsando entre as águas e correntezas, sinalando sensações contraditórias entre uma Atlântida quimérica e um porto seguro, de abrigo, onde se esperava encontrar o que se julga estar perdido. O município de Angra do Heroísmo lança, pelo segundo ano consecutivo, o desafio público de recuperar a antiga tradição dos jogos florais durante as festas sanjoaninas. Este ano o desafio estende-se não só aos residentes, mas também aos cidadãos das cidades-irmãs, sendo que todos os trabalhos devem ser elaborados em português. Podem participar as pessoas de cá, não é? E também das nossas cidades-irmãs, que acho que é uma maneira interessante de poderem participar na festa, aqueles que não podem cá vir, mas que podem participar através desta valência, digamos assim, desta oferta de programação das próprias sanjoaninas. Assim, uma nova aposta, o mesmo objetivo, isto é, o de fomentar a escrita criativa, quer em poesia, quer em prosa. Portanto, os jogos florais, no fundo, daqui há uns anos, eram a programação das sanjoaninas e tinham todas estas componentes que nós hoje conhecemos, mas que não fazem parte, propriamente, sob a designação dos jogos florais, que era a parte dos concertos, a parte, portanto, a parte da música, a parte etnográfica, esta parte do convívio também, que há, no fundo, que há nas sanjoaninas, a parte da gastronomia e a tauromaquia. Mas havia também uma muito interessante, que era a parte da prosa e, portanto, da parte da escrita. E o que nós achámos é que, realmente, nós continuamos com toda essa parte, todos esses itens, digamos assim, que fazem parte da programação das sanjoaninas, mas esta já não fazia parte. Então, o ano passado recuperámos e este ano vamos continuar com a segunda edição. Na modalidade de poesia, o texto intitulado Angra de Heróis, portanto, de Luís Ferreira. Queria agradecer. Os textos devem ser submetidos até o dia 26 de maio, através do site do município. Os prémios 3 para a categoria Infanto-Juvenil e 3 para a categoria Adultos serão entregues aos vencedores numa cerimónia prevista para o dia 25 de junho, no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heróis. É de referir que as sanjoaninas irão realizar-se de 22 de junho a 2 de julho, sob o tema Muito Nobre, Leal e Sempre Constante Cidade de Angra do Heróis, que assinala os 180 anos da assinatura da Carta Régia por Dona Maria II, que atribuiu a Gran Cruz da Ordem Militar da Torre Espada à cidade e lhe conferiu o sobrenome de Heroísmo. Tempo agora para as despedidas. Voltaremos amanhã para mais um Terceira Dimensão, só para si que nos acompanha em azorstv.com. Fique bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus